Olá, sou Vivi da Vivi Festas e hoje venho dar dicas de mesa posta para vocês. Vamos ter dicas aqui para uma mesa posta no café da manhã e também para um jantar especial. A Junco traz para nós essa linha para o dia dos pais, que está a coisa mais linda. Olha que paleta maravilhosa. Nós vamos mostrar aqui a composição que nós fizemos. Temos também porta-talheres, porta-guardanapo e porta-copo. Vamos começar com essa dica para um café da manhã. Gente, já pensou os pais acordarem no domingo do dia dos pais com esse lindo, com essa surpresa, esse lindo café da manhã especial? Olha só, aqui então nós vamos usar o pratinho de sobremesa. Nós pegamos esse azul que está nessa paleta linda, linda. Aqui um bol para você servir cereais, saladas de frutas. Aqui a xícara deste ladinho aqui. E nessa linha temos o porta-talheres. Olha que lindo! Aqui vamos usar talheres de sobremesa, já que estamos falando de um café da manhã. Vamos posicionar nesse formato. Aqui o porta-copo. Olha só que charme com esse bigodinho. Estamos usando um copo, mas poderia ser também uma taça para água, suco. E olha só aqui o porta-guardanapo. Vamos usar neste formatinho assim, triangular. Nessa posição aqui. Guardanapo do lado esquerdo. Copos e xícaras e talheres do lado direito. Uma outra opção para a gente compor a mesa com porta-guardanapo, vamos fazer aqui enroladinho, dobrada ao meio, enroladinho. Olha só, ele vai ficar assim, mais slim na mesa. Olha só, então temos essas duas opções. E se na opção do seu café da manhã não for servir salada de frutas, cereais, você pode posicionar a xícara nesse formato. Chegar o copo um pouquinho mais para cá. Olha só que coisa linda! Que café da manhã especial! E é claro, né gente, um vasinho de planta é sempre muito especial. Aqui nós pegamos um simples vidrinho com galhinhas de alecrim. Então, olha só como que fica charmoso, mimoso, ter uma composição assim para um café da manhã. E agora vamos para as dicas especiais para o jantar, nossa mesa posta de jantar. Nós escolhemos aqui prato, refeição e sobremesa. Escolhemos esse transparente, porque essa opção de jogo americano, a gente pode escrever um recadinho aqui para o pai. E já já nós vamos fazer isso, gente. Olha só essa composição. Os talheres de refeição, no porta-talher. Aqui nós vamos usar taça de vinho, taça de água, nessa posição diagonal. E aqui a taça para espumante, aquele brinde especial, né gente? E o guardanapo também pode ser usado nessa opção, sobre os pratos. Olha que mesa linda! Vamos ao posicionamento das taças. Taça de água, mais aqui à frente. Taça de vinho tinto, aqui ó, nessa diagonal. E a taça do espumante, formando assim um triângulo. E neste jantar especial, nós optamos pelo uso de velas, gente. Que dá aquele clima gostoso para a noite, de momento especial. E se você gostou desse vídeo, não deixe de acompanhar o Grupo Junco nas redes sociais para mais dicas de conteúdos.